Ministro, eu queria começar perguntando sobre uma declaração sua recente em entrevista. O senhor disse que o Brasil já poderia estar sob alguma forma de ataque cibernético vindo da Rússia. Isso atingiria o site do TSE e não o sistema de urnas eletrônicas. Eu queria dizer em que o senhor se baseou para dizer isso e se de lá para cá houve alguma nova evidência nesse sentido. A sua pergunta permite distinguir algo que de fato é fundamental. A urna eletrônica não integra, não se conecta à rede mundial de computadores. Portanto, em relação à segurança das urnas eletrônicas, nós não temos nem risco, nem receio. Eis que elas compõem, portanto, um mecanismo e uma ferramenta à parte da rede mundial de computadores. Nada obstante, o Tribunal Superior Eleitoral, como toda e qualquer instituição pública ou privada, tem seus bancos de dados. Nós temos nossos funcionários, servidores, temos esse banco de dados. Temos banco de dados do funcionamento próprio, o cadastro de filiados a partidos políticos, por exemplo, os dados do processo judicial eletrônico. E, nesse sentido, nós, evidentemente, que nos preocupamos com a segurança cibernética. Nós já somos, do ponto de vista da segurança, se me permite a figura, um carro blindado. Mas isso não significa que um carro blindado não possa ser alvo de algum tipo de disparo. E, portanto, a nossa preocupação é, em relação a esses bancos de dados, cada vez mais aumentar os elementos que integram a segurança cibernética e estarmos atentos aos eventuais riscos e ir mapeando esses riscos. As informações recentes do que se passou em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos e América do Norte, estão num relatório do Senado americano, do FBI norte-americano, que indicam alguns países que têm um nível quase zero de regulamentação para a hospedagem desse tipo de pirataria cibernética criminosa. E, quando ali me manifestei, estava, portanto, manifestando esta preocupação. E, também, para dizer que nós estamos efetivamente atentos a isso. E isso nada tem a ver com as urnas eletrônicas, tem a ver, como todas as instituições, com a proteção de seus bancos de dados. E nós estamos, nesse terreno da cibersegurança, tomando todas as cautelas para aumentar os níveis de proteção. e estamos, portanto, cientes das providências que já tomamos e que foram produtivas até agora. Nós não tivemos nenhum tipo de ataque que, efetivamente, tenha gerado algum dano. Não creio que teremos, mas é evidente que a preocupação foi manifestada e esta é a razão pela qual, assim, naquele momento, eu me pronunciei. Perfeito.